Se deixasse de ver, ouvir e sentir tudo de uma só vez, mas continuasse a pensar, quanto tempo duraria? Se já não conseguisse falar, nem escrever, nem chorar, nem sorrir, nem cantar, por que razão existiria? Se o chão desaparecesse e com ele o céu e o mar, mas conseguisse voar, para onde é que iria? O que é que levaria? Se não tivesse mais nada a que me agarrar, nem o vento me quisesse mais tocar, e nem deusas, nem demónios me viessem buscar, para que é que serviria? No caos do desconhecido, sem ter nascido, sem ter morrido, sem ser largado ou recolhido, sem ser reconhecido, sem ter sido perdido, o que é que seria se não fosse nada? Seria tudo. Seria tudo. Legenda Adriana Zanotto